Menino, olha o tamanho da bola que esse homem faz. O meninozinho. Pense, lotado, gente. Ai, que lindo. Grandona. Pense, lotado. Pense, lotado. Pense, lotado. Pense, lotado. Pense, lotado. Tempo, gente. Tempo, gente. ência Black, gente. Estãoidito? olha menina que legal olha e nós aqui é isso aí, uma tarde linda maravilhosa e agradável aqui no lago de Zurique, olha quantos barcos pense num passeio gostoso que nem aquele que eu fiz pra ali, pra aqueles barcos ali eu fiz um passeio naquele barco, olha deixa eu mostrar esses aí você pode sair, que são os maiores vão passear ao redor de todo o lago e esses aqui são os privados olha que cisne lindo aqui também é chamado lago dos cisnes, por quê? por causa disso aí, ó tem cisne pra todo lado bora ver o movimento bora dar uma olhada aí andar pela rua sai, ah, tá errando nossa, tá lindo que paisagem bonita aqui também que tem lembra, que person constitute nas situações para fazer uma olhada não é